O ensaio insiste em trazer os jovens realizadores de cinema. Hoje é o caso de João César Monteiro. Quem espera por subsídios arrisca-se a não fazer cinema. Não é o caso de João César Monteiro. Sem meios para fazer de outra maneira, teve que esperar. Surgiram assim uma curta-metragem sobre Sofia de Melo Briner Anderson e quem espera por sapatos do defunto morre descalço. Escusado será dizer que o filme sobre Sofia, o único cinema com vida e seiva sobre uma personalidade literária se fez em Portugal, nunca foi exibido comercialmente. Quanto aos sapatos do defunto, morrerão sem ser exibidos, vistos, comentados, talvez amados? Nunca se sabe. César, tem-se falado muito em Portugal de cinema novo, embora existam muito poucos filmes, quanto a mim, que possam verdadeiramente entrar nessa designação de cinema novo, isto é, tal como nós entendemos em relação aos brasileiros e um pouco ao cinema que se faz pela Europa. Achas tu que, no entanto, esse pequeno número de filmes, esse reduzido número de filmes sobre o qual se tem feito um certo cavalo de batalha, merecem essa designação e significam, de facto, uma ruptura com o antigo cinema português? Eu acho que sim. Acho que... Acho que não há relação nenhuma entre os propósitos, digamos assim, de entender o cinema, que há nos filmes do Paulo Rocha e do Nublar Minho, por exemplo, e os filmes anteriores a ele, incluindo, e com o lugar que ele merece, o cinema do Manuel de Oliveira. A propósito, vou-te fazer uma pequena rasteira. Tu falaste no cinema anterior ao Paulo e inclusivamente ao meu filme, mas eu sei que tu começaste no cinema, para além do teu trabalho crítico, mas no cinema mesmo, a trabalhar, começaste como assistente de um homem do velho cinema, que é o Perdigão Queiroga. O que é que tu retiraste dessa experiência? O que é que tu queres dizer? Eu não deixei propriamente de fazer crítica, porque isso é uma coisa que nunca se deixa de fazer. Tu sabes tão bem como eu que um tipo que faz filme está fatalmente a fazer a crítica do filme que faz. Portanto, num certo sentido, acho que não abandonei a atividade crítica. Abandonei sim, foi a minha colaboração na imprensa diária. Mas abandonaste a crítica ou foste forçado a abandonar? Eu lembro-me que, na minha última crítica, que foi a um pavoroso filme do Lózac, eu acabava com uma frase do Diógenes, exatamente aquela que ele disse quando foi obrigado a sair de Atenas, mas foi... não são vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar. Olha, os teus filmes é que parece que estão condenados a não serem vistos, porquê? Eu não sei se estarão tão condenados assim, porque a Sofia foi comprada por um distribuidor e, ao que suponho, vai ser programado com um filme do Rossellini, com o General Della Rovere. Não faz sentido falar de Isadora Duncan, porque ninguém pode entender o tipo de relação que entre ela e a minha mãe desde cedo existiu. Mesmo que entendessem, não tem nada com isso, porque a verdade sobre uma pessoa não é um espetáculo e o público está aqui para se divertir. Alguém lembra-se de alguém que disse que primeiro é preciso decidir em favor do seu próprio espírito e do seu próprio gosto, e em seguida ter tempo e coragem para exprimir todo o seu pensamento a propósito do assunto escolhido. É preciso, enfim, dizer tudo simplesmente, fixando como objetivo não as soluções, mas a convicção. A CIDADE NO BRASIL 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 Os sapatos de fundo é uma experiência bastante diferente, visto que é sobretudo um filme de ficção. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que sim, é uma situação, de facto, não é ideal, quer dizer, um tipo de estar, de facto, à espera das benesses do mecenas arménio ou outro qualquer, acho que é lamentável, acho que uma situação de marginalidade é extremamente alienatória, acho que a minha atividade não pode, de maneira nenhuma, não deve ser considerada exemplar, quer dizer, isso seria estar a cair num logro próprio e a lograr por via disso as outras pessoas. ...lograr por via disso.